Estou aqui com a guitarra ligada direto no ampli Vou estar usando o foot switch para mudar entre o clean e os dois drives Esse aqui é uma Tajima T635 com upgrade Mas dá para ter uma noção do som E depois eu mostro os detalhes do ampli O drive mais light, né? Deixa eu romper o volume aqui A gente tem como mexer com algum ganho, deixar com menos ganho Ecolização também É um encolizador para os dois drives Tem um separado para o clean e tem um que serve para os dois canais de drive É, eu tento achar um meio termo para os dois, né? Esse primeiro eu geralmente uso com menos ganho, né? Deixo mais light assim E aí agora o drive 2 que eu geralmente uso com mais ganho, né? E aí Eu estou ouvindo muito bem, né? E aí E aí E aí E aí E aí Ele está mais alto um pouco, né? E aí 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 Esse aqui é o cabo que tá saindo do foot switch é bem grande, tá? E aí E aí Esse aqui é cabo de alimentação Isso aqui é só uma capinha que eu coloquei Pra palco, pra não confundir os cabos Não ter perigo De ninguém pegar sem querer e tal, tá? Mas é isso O reverb Tá faltando só o cabinho Pra ligar ele Né? Não tiver que ligar ele aqui Ele tá funcionando perfeito Tá tudo certo As molas por dentro aqui Só não tem esse cabo pra ligar Aí se você conseguir nesse cabo Aí o reverb dele vai tá show de bola E o case? Lógico que assim, por fora, né? Tem suas marquinhas, né? De uso Mas tá tudo funcionando perfeitamente Tem as travinhas aqui De um lado das rodas Se eu travar, se eu travar De cá também tem A marca E botar a brina aqui Tô mostrando o que ele aqui por dentro E tem cheiro de novo E tem cheiro de novo, né? Cheiro de novo, né? Tem a marca dos pezinhos Onde fica os pés do amplo E vai estar expondo novinho O caso dele E isso Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau